Bom, como sabemos, a Segunda Revolução Industrial teve o seu ápice na metade do século XIX e ela tem um formato bem diferenciado da Primeira Revolução Industrial, que começou ali com a invenção do motor a vapor. Na Segunda Revolução Industrial já entra elementos mais sofisticados de produção tecnológica, elementos tecnológicos como o motor a combustão interna, o motor a diesel, depois a queimada a gasolina, e também o motor a eletricidade. Bom, para a gente entender como se desenvolveu aqui a Segunda Revolução Industrial, nós temos que pensar primeiramente no contexto histórico e sociológico da Primeira Revolução Industrial, que começa ali com a política de cercamento das terras, onde os camponeses foram obrigados a migrarem para as cidades e ingressarem nas fileiras das indústrias que estavam sendo implantadas em cidades como Manchester e também Londres, que eram os polos industriais que iniciaram todo o processo da Revolução. Bom, essa chegada maciça de migrantes, esse verdadeiro êxodo rural, provocou problemas sociais que a humanidade até então não conhecia, como uma profunda miséria, o fenômeno do favelamento, a prostituição, drogas, a marginalidade. Então, uma outra questão também que temos que ponderar é que o sistema liberal capitalista puro só existiu na Primeira Revolução Industrial, na fase da Primeira Revolução Industrial, onde havia, de fato, uma livre concorrência. Então, bem de acordo como Adam Smith pensava, a sua famosa mão invisível do mercado. Então, um mercado que se autorregulava de forma autônoma, sem precisar da interferência do Estado. Bom, na Segunda Revolução Industrial, isso mudou de forma drástica, porque a livre concorrência cedeu lugar para um modelo monopolista. Você tem diversas subdivisões desse monopolismo, como os holdings, a formação de empresas, a formação de cartéis e até do truste. Então, na Segunda Revolução Industrial, a ideia do liberalismo econômico, na essência pura do conceito, ela não deixou de existir. Bom, e nós podemos entender também que isso prevalece até os dias atuais, tá, gente? Então, nós não temos um sistema liberal capitalista puro em sua essência, da forma como defendia Adam Smith. Bom, na Segunda Revolução Industrial, nós temos aí, continuam, né, os problemas sociais intrínsecos, a exploração, né, a hiperexploração do operariado, né, inclusive que leva pensadores, que levou pensadores como Marx e Friedrich Engels a questionarem, né, este modelo. Bom, temos que considerar que antes da Revolução Têxtil, né, os tecidos eram produzidos por trabalhadores em casa, utilizando de matéria-prima, matérias-primas fornecidas por mercadores, né, então, haviam agenciadores que contratavam essas famílias para fabricarem os seus produtos. Bom, o nome que se dava, o conceito que se dá para isso em sociologia é a manufatura. Nesse sistema, antes da Revolução Têxtil, ou seja, da utilização de máquinas, né, máquinas substituindo aí o trabalho braçal, as mulheres enrolavam os fios, né, e os homens geralmente faziam a tecelagem neste modelo da manufatura, óbvio, né, antes da Revolução Industrial. Mas, na Segunda Revolução Industrial, houve uma mudança radical na produção têxtil, né, e houve uma migração deste trabalho, que era realizado pelas próprias famílias para as fábricas nos centros urbanos, né. Bom, a ideia é que esse novo maquinário não só retirou o trabalho da casa e das vilas agrícolas, como também mudou, é, mudou as tarefas que eram tradicionalmente divididas em gêneros. Na fábrica industrializada, não era mais a mulher que enrolava os fios, isso se tornou um trabalho dos homens, né, porque ocorria fora do ambiente doméstico, né, essa é uma questão. Bom, então, no sistema fabril de produção, os trabalhadores eram colocados juntos em prédios durante horas fixas de labor em máquinas movidas por energia elétrica. Então, não precisa muito esforço para a gente entender que houve um verdadeiro boom, né, um aumento de produção sem precedentes na história humana. Então, chegava ao fim, definitivamente, a ideia da manufatura, né, que foi a base, né, do sistema de produção de toda a Idade Média. Bom, o trabalho na fábrica, né, esse modo de produção massivo, ele significava a perda da independência dos artesãos, né, e um reajustamento das relações familiares. E vamos pensar um pouco, se tinha que, antes da Revolução Têxtil, se tinha a família toda trabalhando em casa, né, então, eles tinham essa oportunidade da convivência familiar. Com a implantação das fábricas nos meios urbanos, os homens tinham que se retirar da casa para irem trabalhar na fábrica. Bom, tanto homens, mulheres, como crianças. Então, houve uma desagregação do núcleo familiar. E uma outra coisa importante também, que houve perda da independência dos artesãos. Bom, isso se verifica, pessoal, tendo em vista um fator bem simples. Bom, antes, no sistema da manufatura, só para citar um exemplo, a gente pegar aí um sapateiro, né, um artesão, um mestre sapateiro. Ele dominava todo o processo da produção, desde o sapato, desde a confecção do solado até o cadarço, né, então, ele dominava todo o processo. No sistema fabril, com trabalho hiperespecializado, ele passa a dominar só parte do processo. Então, ele perde a independência em relação ao produto final, né. Bom, é, uma outra coisa também que é fundamental para a gente compreender isso, é que os industriais capitalistas possuíam fábricas, né, e eles tinham um poder enorme sobre o operariado, controlando a vida, a própria vida econômica, com a padronização de salários, né. Bom, e também organizava a vida cultural e até mesmo religiosa das comunidades fabristas. Então, você tinha aí um poder, um poder exacerbado, né, dos donos dos meios de produção. Bom, as condições eram altamente insalubres no trabalho. Você tinha aí um trabalho infantil, né, abusivo, e também um trabalho com baixa remuneração das mulheres. Então, as mulheres eram repassadas os empregos mais monótonos, e com salários mais baixos, né, enquanto os homens detinham posições mais especializadas. Mas, gente, isso não significava que o homem também recebia um bom salário. Se a gente pensa em termos de mais-valia, e se a gente tentar reduzir isso a um denominador comum, a ideia é se pagar um salário que manteria esse empregado, esse operário vivo, né. Essa é uma coisa dura de se pensar, mas era uma grande realidade de fato. Então, você achata esse salário ao mínimo possível de subsistência, e esse operário certamente estará de pé na porta da fábrica na segunda-feira para iniciar uma nova jornada semanal de trabalho, né. Bom, a divisão desigual do trabalho continuou no século XX adentro, tá. Ela prosseguiu, entrou o século XX nos mesmos moldes. Bom, no Japão e ao redor do globo, a fábrica substituiu o lar como local de trabalho, exigindo que um grande número de trabalhadores se deslocasse, né, para os centros urbanos e para as regiões onde estavam as fábricas, né, onde se localizavam as fábricas. Bom, a industrialização participou, principalmente aqui na segunda revolução industrial, no processo de globalização do mundo. Bom, nós temos várias vertentes explicativas sobre a globalização. Alguns defendem, né, que ela começou, e temos que concordar com isso, com os processos das grandes navegações no século XVI. Nós tínhamos aí o novo mundo inteiro, quer dizer, todas as Américas, isoladas em relação aos grandes centros, como a Europa, a Ásia e o Oriente. Então, com as grandes navegações, quando começaram a aportar aqui os primeiros navios, os primeiros navegantes, eles conectaram-se com os últimos povos que ainda estavam isolados. Então, é uma boa explicação para o início da globalização. Mas aí você tem outras vertentes, você tem essa que delega, né, a segunda revolução industrial, e você tem uma outra, você tem outras duas, né, uma que foi empreendida por conta da crise do petróleo de 1978, com a formação do cartel da OPEP, né, Organização de Produtores de Petróleo, que foi encabeçada pela Arábia Saudita em retaliação ao apoio que os Estados Unidos estavam oferecendo para os israelitas. Então, devido a essa crise de petróleo, a Margaret Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra, e o presidente Ronald Reagan, que foi um ex-ator, né, de Hollywood, um ator famoso de Hollywood, eles resolveram, eles deliberaram e resolveram assumir uma política muito agressiva na área da economia. E essa política, ela defendia a ideia de instalação de fábricas em países periféricos. Bom, a vantagem disso era enorme, né, nós já discutimos isso em outro momento, porque no país periférico, você tem uma farta disposição de matéria-prima e um imenso mercado consumidor. Então, alguns teóricos da globalização dizem que a globalização, de fato, se efetivou aqui na década de 1970, por conta das políticas de Margaret Thatcher, né, e de Ronald Reagan. Bom, e se tem os outros defensores de que o mundo realmente se tornou totalmente globalizado, com o advento dos computadores e o advento das redes sociais, quer dizer, o mundo conectado através de redes virtuais. Mas, sem dúvida alguma, aqui no processo da Segunda Revolução Industrial, houve um processo, sim, de globalização, por conta das carências das próprias fábricas, né, que a industrialização exigiu recursos, né, de lugares longínquos. O algodão do Egito, só para citar um exemplo, né, o algodão do Egito e da Índia alimentou as fábricas da Inglaterra, né, a borracha e o óleo dos trópicos abasteceram as máquinas da América e do Japão. Então, havia um intercâmbio aí, é, e um intercâmbio desigual entre países centrais e países periféricos, né, lembra, né, a gente vive sempre com esse problema em evidência, né, os fornecedores de produtos manufaturados, né, industrializados e os fornecedores de matéria-prima. Então, essas matérias-primas atravessavam imensas distâncias, né, e com isso ocorreu um processo de globalização, tá. Então, a demanda de larga escala por mercadorias apressou a velocidade das mudanças nos sistemas de transporte e comunicação, daí o processo de globalização.